Música Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade De deixar essa cidade voltar pro interior O lugar da flumaceira, essa vida agitada Vou andar pela invernada e sentir cheiro de fogo É isso que vou fazer, já não tô mais indeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso De manhã quando levanto, eu me levanto sozinho Dois esforços passarinhos alegrando a madrugada Eles vão lá procurar, recolho as vacas, leiteiro Eu adoro a barulheira e o mojinho da bezerra É isso que vou fazer, já não tô mais indeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso Quando é de tardezinho, pego a talha de pescar Sem o que me preocupar, eu vou lá pro rimeirão Jogo o farelo no poço, a peixarada se assando Eu que conheço a manhã, pego o peixe de montante É isso que vou fazer, já não tô mais indeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso Aos domínios lá no sítio, é daqui bem diferente A gente passa contente, rodeado de amigos Pescando e jogando o mar, tô aguardando a felicidade É por isso que a saudade até hoje está comigo É isso que vou fazer, já não tô mais imbeciso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso Volto a viver no mar, eu sinto o meu paraíso